Aê, quer mandela de verdade? Conexão 011 carai, só lançamento puro e agressivo Especial de dinheiro da zero, tá? Só lança as pesada, aê Olá senhoras e senhores, para aí, vamos lá, vamos lá, vamos conversar, vamos conversar Aê, vem, vem, vem Eu tarada, ela tarada, nós dois cheios de tesão Vou te levar pra minha loja e vou acender um balão Depois que a onda bater, tu fica de quatro olhando a visão Toma, toma, toma na buceta, vai Toma, toma, toma na buceta, eu sou caçado Toma, toma, toma na buceta, vai Toma, toma, toma na buceta, eu sou caçado Eu vou sentar, vou rebolar, vou jogar na sua cara Toma, toma na buceta, toma, toma na buceta Especial de dinheiro da ZO, tá? São nossas pesadas. Ai! Olá, senhoras e senhores. Parem, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos conversar, vamos conversar. Ai! Vem, 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 vem. Tô tarada, ela tarada, nós dois cheios de tesão. Vou te levar pra minha largenze, vou acender um balão. Depois que a onda bater, tu fica de quatro olhando a visão. Eu vou sentar, vou rebolar, vou jogar na sua cara Toma a buceta doido, toma, toma a bucetada Toma a buceta doido, toma a bucetada Toma a buceta doido, 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 toma a buceta do